Olá, você está no Cadeia Chave e esse é o seu Caracast de domingo. O Leon tá assim, mas na verdade ele tá muito triste e preocupado. Ele acabou de ler que o Didi, Didi Mocó, dos Trapalhões, foi hospitalizado. Ele tá hospitalizado. Quero mandar aí todos os meus pensamentos pra Didi Mocó sorrisar o colesterol. Cara, o Didi, o Didi ele tá velho, véi. O Leon gosta do Didi. O Didi, é engraçado que esses caras, eles vão morrer um dia. Tipo, o Didi, o cara do Chaves, o Sérgio Malandro também. A gente. O Sérgio Malandro tem que fazer Lua de Cristal 2 com a Xuxa antes de morrer. Nossa, imaginei assim. Pra ele virar príncipe de novo, saindo do túnel com o cavalo. Ia ser o máximo, cara, ia ser o máximo. São os heróis da nossa infância, né? Exatamente. Eu vou tentar centralizar melhor a Nilce, que ela começa na posição, depois ela vai inclinando pro lado com o passar do tempo. Pronto. Eu sou quase a Torre Pisa. Torre? De Pisa. É, ainda mais que você fica aqui do lado e você fica esticada ainda. É porque a lente vai... É, essa lente é daquela lente que deforma as pessoas, entendeu? Exatamente. Dá pra você fazer isso daqui, ó. Eu sou mais bonitinha do que isso. Só quem estiver vendo no vídeo vai ouvir, quem estiver só no áudio não vai ver. A gente pode fazer isso aqui, entendeu? Tipo assim, aí você tem que... Oi, me dá um abraço. É assim, tá? Por favor, ele poderia usar uma lente que fosse benéfica, que não deformasse as pessoas. Mas não. Vamos usar a deformadora. Não, tem que usar a lente que... Ó a obra. Me dá um abraço. Enfim, nós desejamos melhores ao Didi. Exatamente, cara. O Didi, melhores pro Didi também. E recentemente o cara do Chaves acho que também teve um problema de saúde. E o Sérgio Malandro também. Os citados todos tiveram problemas de saúde, hein. O que vai acontecer com a minha infância, véi? Os caras não podem acontecer com eles. Eles têm que viver pra sempre. Tem que ter aquela parada pra transferir mente dos outros pra computador, entendeu? Aí eles vão ver pra sempre no computador. Tá, aí quando o cara do Chaves quiser escrever o novo episódio do Chaves, ele pode. Battle Star Galactica. Não, aí é um silo. Eu tô dizendo no computador de verdade. O silo, tipo assim, ele... Duas pessoas que assistiram o Battle Star Galactica. Aí, ó, ó, pro seis, tá? Pro seis. Pro seis. Ai, ai. Falando em morte, né, essa semana foi uma semana tomada de assuntos misteriosos. Não, na verdade foi um assunto misterioso que tomou a semana. Exato. Vamos inverter o negócio. Avião desaparecido na Malásia, cara. O que é aquilo? Exatamente. O avião da Malásia Airlines, assim que chama, Malásia Aera, eu não sei qual o nome. Eu sei que ele desapareceu no meio do Pacífico, certo? Foi do Pacífico. É, indo pro Oceano Índico. Foi no Mar da China que ele desapareceu. No Mar da China. Ele desapareceu. Já tem nove dias, está saindo nos portais o tempo todo. O avião desapareceu com 239 pessoas a bordo. E agora, eles já sabem que depois que perderam o sinal do avião, ele continuou voando por algum tempo. Estima-se que até mais de algumas horas, assim. Foi por um longo período de tempo. E agora, todos os passageiros que estavam no avião vão ser investigados, porque eles descartaram que tenha sido uma coisa assim, uma pane mecânica, um acidente do avião. Eles acreditam que foi alguma coisa premeditada. Alguém que entende de rota. Alguém tomou controle do avião e desviou a rota do avião. Não, aí tem as teses mirabolantes, né? Tem mil teses de que ou foi terrorismo, embora essa seja uma hipótese. Embora, eu acreditava que essa seria a hipótese mais forte, mas não é a hipótese mais forte. Na verdade, o povo está perdido. O povo não sabe o que aconteceu. Nove dias depois do acidente. Eu sei quem causou isso. Não foi um ET. Não, foi o PT. É, já que a Dilma... É tudo culpa do PT, tá? Tudo que acontece errado na minha vida é o PT, velho. Esses petralhas, tá? Tudo culpa do PT. Tudo culpa do PT. Eu soquei meu pé no pé da mesa. PT, tá? Choveu quando eu estava na rua. PT. Ontem a gente começou até a falar uma notícia e não concluímos. Não tem comida na geladeira. PT. Nós não concluímos falando justamente disso. Eu esqueci de pagar a conta de celular. Eu vou tentar falar nos intervalos do Leon, porque ele acha isso legal. Não é porque ele faz isso porque ele é mal-humorado. Ele acha que me interromper é legal para a dinâmica do vídeo, entendeu? E ela fica irritada. É só para te deixar... É para me deixar irritada. Você fica muito irritada, meu bem. Obrigada, meu bem. Mas enfim, ontem a gente começou... E ele fica fazendo isso e a gente começa a falar dos assuntos e não termina. E vocês ficam irritados também. Então é uma irritação coletiva. Tá, tudo bem. Ontem a gente começou a falar de uma notícia da Folha, que a Folha falava... Dilma culpa Bolívia pelas chuvas. E na verdade, gente, na hora que a gente lê a matéria, não tem nada disso. O que era que ela estava falando? Ela estava defendendo as usinas. Eu li a notícia, a manchete no UOL, assim. Dilma culpa Bolívia pelas chuvas. Ele já achou que era uma crise internacional. O que é isso, velho? O que é isso? Será que vai ter UFC Dilma contra Evo, sabe? Evo Morales, né? Os dois vão. Aí a Dilma luta jiu-jitsu brasileiro. Evo Morales luta, sei lá. Jiu-jitsu boliviano. Jiu-jitsu boliviano, exatamente. É uma outra variação. Essa não foi feita pelos irmãos Gracie. Foi feita pelos irmãos... Grátis... Não, isso... Vamos lá, é o seguinte. Aí não era nada disso a matéria. Não era nada disso. Aí a notícia era que a cheia dos rios da Bolívia causou uma cheia no Rio do Brasil. Mas não era culpa da Bolívia. Não é assim, Dilma culpa Bolívia. Ela está falando, não. O problema das cheias do rio não foi... Das usinas. Das usinas. Foi da cheia dos rios da Bolívia. Do São Pedro boliviano, enfim. Aí o cara... É. Pietro. São Pietro. Sei lá como é que fala isso. Mas, enfim. Era isso que a gente ia falar ontem. Hoje a gente está falando do avião. Aí a Dilma fala de interromper. Eu estou tentando explicar porque eu que li a notícia. É, mas eu já te interrompi. Esse é o topo. Mas ela já... Vai. E para a gente voltar ao assunto do avião. 25 ou 26 países, se eu não me engano agora, estão na busca pelo avião. Tanto país assim? Sim. Só um avião, gente. Deixa ele. 239 pessoas lá dentro. E ninguém sabe o que aconteceu com essas pessoas. Porque até há pouco tempo, acho que dois dias depois do sumiço do avião, os telefones dos tripulantes e dos passageiros continuavam a funcionar. Mas eu li na internet que isso não é sinal de que eles estavam funcionando. Ah, é? É só o negócio lá do sinal que toca sem atender. Mas não que necessariamente eles podem estar todos no fundo do mar. Pois é. Aí alguns cientistas malaios fizeram lá um cruzamento de informações. Legal, malaios. Legal, né? Porque malaios é normalmente o adjetivo que você só espera que seja dito para animal. Em férias. Não, não. Para animal. Tipo assim, o... Panda malaios. O bugio malaios. O chimpanzé da bunda rosa malaios, sabe? Você não espera que malaios seja uma coisa séria. Pois é. Uma pessoa. O médico malaios. Não. Vai, continua. Pois é. Aí os cientistas malaios cruzaram as informações e descobriram que numa área onde não se a frequência de ocorrências de terremotos, houve um tremor no oceano na proximidade dos horários em que o avião provavelmente teria caído. Então há uma suspeita de que esse tremor que aconteceu na região tenha sido o impacto do avião. Mas tudo isso não passa de especulação, porque até agora não acharam o avião. Nem sinal do avião. Não, mas eu já sei o que foi. Não foi o PT, Leon. PT. Foi o PT, cara. Foi o PT. É tudo culpa do PT, velho. Não bate na mesa, senão o PT vai balançar a câmera. Hoje o sol estava muito forte quando eu saí para almoçar. PT, velho. PT, tá? O nome disso é ironia, tá? O nome disso é ironia. Agora é o mais irônico. Você quer ver o que vai ser culpa do PT mesmo? O quê? Não, isso eu acho que até é culpa do PT mesmo, cara. Não, aí é. Agora a gente vai entrar. É, é, é. Agora não é mais ironia, não. Agora é culpa. Agora é triste. Pelo menos parcialmente é culpa do PT. É culpa do PT. Cara, a Copa do Mundo no Brasil, que foi estimada em 2 bilhões e meio, tá batendo os 10 bilhões. Já foram gastos 9 bilhões de reais. E aí o povo fala que é, não, isso é assim, o povo fala que não, que é recurso privado. Mas não é recurso privado porque é recurso do BNDES. É empréstimo para a iniciativa privada, mas com juros baixíssimos, que são custeados pelos impostos que a gente paga. Eu vou explicar, toda vez que falam que a iniciativa privada que está bancando, não, eles estão pegando o empréstimo com o BNDES e estão pagando muito menos do que eles pagariam se eles tivessem que pegar o treco no mercado. Então quer dizer que quem está bancando aquele empréstimo do BNDES com imposto para o cara privado, para o empresário, na verdade está perdendo dinheiro. Então a gente está gastando o nosso dinheiro, tá? Não tem jeito, a gente está perdendo nisso. O B é o melhor ganha-ganha para o cara do setor privado, porque ele pega o dinheiro com juros baixos, ele constrói, o treco é dele, não é nosso, é dele, tá? Ele explora o negócio e depois ele vai pagando lentamente, aquilo assim. Tudo bem que os estádios, muitos deles vão ser dos estados, né? Não, mas o dinheiro dos estados também é de imposto. O dinheiro também é nosso, e assim, aí você entra na questão das prioridades, né? O Brasil precisava disso? Não, o Brasil não precisava! Se você dissesse para mim que o investimento em estádio, pode ser que o investimento em estádio seja uma coisa lucrativa, nos Estados Unidos a gente tem vários exemplos de lugar que eles construíram o raio de um estádio e desenvolveu a área absurdamente. Mas a questão é, se o futebol não fosse um esporte tão popular no Brasil e você estivesse gastando dinheiro para popularizar o esporte, para depois isso gerar uma economia baseada no esporte, no país, coisa e tal, eu entendo. Mas a questão é, não tem como o futebol ser mais popular do que ele é no Brasil. Você está gastando, você não vai ter retorno nesse dinheiro, você está construindo o estádio, não quer dizer que mais gente vai... Quem vai em estádio já vai, sabe? Depois da Copa, ninguém vai usar aquela porcaria mais do que já usa os estádios que tem hoje. Então, tipo assim, é perda de dinheiro. Mas sabe por que a gente tem isso? Porque tem um monte de gente no setor privado lucrando, tem um monte de político... Lucrando muito. Além de estar ganhando dinheiro também, tem político que ganha, que faz caixa com isso, que quer levantar a plaquinha. Eu trouxe a Copa para a cidade, eu trouxe a Copa para o Brasil, eu sou legal, vote em mim. É. Aí a gente tem essa coisa que é totalmente injustificável, os gastos. Tipo assim, é totalmente... Se você quer ver o que é gasto com o esporte do Brasil, o que acontece, olha o que aconteceu com os gastos do Pan-Americano que teve no Rio de Janeiro. Sabe o que aconteceu com todos os centros, coisas que eles construíram para poder abrigar o Pan-Americano? Estão lá parados com mosca, velho. Cara, e é uma dinheirama se o Brasil é tão carente de infraestrutura, sabe? Roda pelas rodovias no Brasil, vê as escolas, o Fantástico fez uma matéria semana retrasada mostrando a situação das escolas do Nordeste. Os meninos não têm cadeira para sentar. Assim, as prioridades... Eu estou falando coisas óbvias, todos nós sabemos disso. Agora, como que o cara vai querer lucrar voto com a Copa? Eu não sei não se isso não pode dar uma reviravolta. Hoje está tendo manifestação o tempo todo. O protesto é um direito do cidadão livre. Só que reforçaram a polícia para tentar coibir tudo. Não está sendo muito livre isso também não. Existe aí uma série de medidas a serem tomadas que podem criar alguma situação mais séria. Exato. Mas a polícia brasileira está esperta. Eu acho que a ação, vamos colocar, descontrolada da polícia é muito da coisa que motivou as manifestações aquelas que a gente teve há um tempo atrás, a Corda Brasil, aquelas coisas todas. Sim, que deu forças, né? Isso por conta, muito da manifestação ocorreu por conta de como a polícia respondeu à manifestação do pessoal que estava manifestando contra o aumento da tarifa em São Paulo. Aquilo foi mesmo uma resposta do Brasil inteiro à violência policial àquele episódio, meio que, né? Então eu acho que se a polícia agir de forma errada, eu acho que a coisa tem como virar uma bola de neve ainda maior. Na verdade são duas coisas erradas, né? Ao mesmo tempo que a violência policial teria fortalecido a reação, a violência dos manifestantes enfraqueceu. Quando entraram aqueles grupos mais... O black box, que querem quebrar as coisas. Escandalosos, né? É, que tiram um pouco da legitimidade. Fugiu minha palavra. O negócio do cara que quebra as coisas é porque ele não está fazendo isso de, vamos colocar assim, a decisão de quebrar as coisas nunca é democrática. Você sabe que todo mundo que vai para a manifestação está indo para manifestar. Qualquer coisa que passe disso são pessoas tomando iniciativa própria sem o consentimento de outras pessoas. Se você está indo numa manifestação, você está agindo em consentimento com todo mundo que está indo lá, que é para manifestar. Só que quando alguém começa a quebrar, começa a agir por conta própria. Isso não representa já a posição de todo mundo da manifestação. Mas essa consciência não é muito clara, né? Isso meio que enfraqueceu o movimento por algum tempo. Tira a legitimidade do movimento. Mas eu acho que os bad blocks se enfraqueceram pra caramba com a morte daquele cara lá do cinegrafista. Eu acho que para as próximas manifestações eles não vão ser mais uma coisa tão representativa Agora, esses gastos excessivos da Copa, eles podem acabar surtindo um resultado positivo que é se forem o suficiente para incitarem a dignação. O brasileiro precisa se indignar contra essa situação porque isso tem que parar, gente. Exatamente. Senão esse país vai desmoronar mesmo. Só se tiver uma manifestação considerável de indignação por conta desses gastos que a gente vai fazer com que um político no poder da próxima vez pense direito sobre gastar isso ou não. Porque não tem como mais a gente recuperar esse dinheiro. Foram 9 bilhões jogados no lixo num país e que tem uma parcela considerável da população que é analfabeta funcional e não tem ensino básico de qualidade. Então não tem como recuperar muito. Mas se a gente mostrar indignação com esses gastos e tal, em manifestação na rua mesmo, eu acho que da próxima vez os políticos vão pensar direito. Mas uma coisa eu tenho que dizer que é culpa do PT, tá? Isso, ó, eu não sou antipetista ou petista. Na verdade, eu sou um cara... Um observador. Um observador. Eu não sou tão engajado na política. Eu não sei essas coisas, tipo a manifestação que teve na época do Acordo Brasil. Eu participei lá em São Paulo e tal. Você não é partidário. É, eu não sou partidário. Ele é politizado, mas não é partidário. É, eu não sou partidário. Mas uma coisa... Eu lembro de uma fala da Dilma. Alguém pode me corrigir se eu estiver errado. De que ela falou que ela mesma cuidaria dos gastos da Copa. Ela própria cuidaria. E agora os gastos já estão virando cinco vezes mais do que os dois bilhões que eram planejados no início. Que já era um absurdo. E já estão cinco vezes mais. E onde é que está a presidência da República para controlar esses gastos? Quem que representa a gente no controle dessa coisa toda? É isso que eu queria saber. A coisa desgringolou, né? A coisa desgringolou toda. E o que ilustra melhor a desgringolação e a falta de planejamento dessa Copa é o próprio mascote da Copa. Essa semana também ficou popularizada uma matéria. Na verdade já existe aí um questionamento sobre o mascote desde que ele foi feito. O nome fuleco daquele tatuzinho bola oficialmente é uma junção das palavras futebol e ecologia. Só que a palavra já existia. Entendeu? E é uma palavra pejorativa que é sinônimo do orificional que todos nós temos. Orificional só um, meu bem. Eu não falei orifícios. Falei do orificional. É. Não, não só isso. Você falou aquela do verbo também. Pois é. E aí no dicionário, além disso, essa palavra também tem outros significados, existe o verbo fulecar. Que nada mais é, isso foi totalmente divulgado na internet, mas vamos repetir. Fulecar é um verbo e significa perder todo o dinheiro que se leva ao jogo. Nada mais definitivo do que isso. Que é a definição da Copa. Eu acho que esse mascote, acho que de todo mascote de competição esportiva que eu vi, esse foi o mais representativo de todos. No nome inclusive. Principalmente porque ele é um tatu, entendeu? Ele se esconde debaixo da terra. Pois é. Que os políticos desavergonhados tenham vontade de se esconder. Mas é muito difícil, cara. A classe política do Brasil, tipo assim, você acha que o político é o cara que sabe mais, é o... Não, cara... Deveria ser, né? A maior parte da classe política do Brasil, tipo assim, você pode tirar lá, estão no meio daquilo, estão os piores tipos de indivíduos que a gente tem na nossa sociedade. Vocês não têm noção. Porque muito da galera, acho que é muito por conta do processo eleitoral, tá? Não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Muitas das pessoas que seriam as mais capacitadas para ocupar aqueles cargos, elas não querem se prestar a passar por politicagem de partido. Eu não quero, tipo assim, eu não sei como não ser ofensivo. Não quero generalizar, exatamente. Vamos pegar o núcleo da nossa comunidade política. As pessoas que conseguem fazer número para fazer diferença. São extremamente corruptos, são os piores tipos que a gente pode ter na nossa sociedade. Não estou exagerando nesse sentido. Tem até assassino lá, velho. É sério. Então, imagine. Tem que pensar melhor, tem que estudar e não pode se convencer por aquilo que sai no jornal apenas, né? Hoje nós temos recursos para buscar mais informação muito além daquilo que os jornais estampam e a gente tem que usar essas ferramentas para fazer uma decisão melhor. É isso. É isso. E o KDcast fica por aqui. É, a gente vê você na próxima. Forças ao Didi. Didi melhore, por favor. E volta com os Trapalhões. Menos com o Trapotel. O Trapotel era ruim. Mas volta com o Dedé e... Só tem o Dedé, Leon. Poxa vida, cara. Agora fiquei triste. É, Eason. Você está achando. Não, eu não tenho saudade. Obrigado.